O protocolo de puericultura foi lançado em abril deste ano. Desde então, as mães e os bebês passaram a ser atendidos com mais agilidade nas unidades básicas de saúde. O que vai dar mais detalhes para a gente sobre esse assunto é a coordenadora do protocolo de puericultura, Adriana Alves. Adriana, o que vocês conseguiram, já perceberam com o passar de todo esse tempo no atendimento às crianças? Nós percebemos uma maior agilidade nesse atendimento. Então, a criança e a mãe passam a ser atendidos na primeira semana de vida do bebê. Uma melhor avaliação da equipe como um todo. Então, o atendimento se dá principalmente pela enfermeira, repassando aos demais membros da equipe de acordo com a necessidade evidenciada ou de acordo com a rotina já instituída pela equipe de saúde na unidade. Nós já tivemos alguns resultados de crianças que foram identificadas com algum probleminha, uma equiterícia mais intensa, aquele amarelão da criança nos primeiros dias que não era natural, precisando ser encaminhada para o hospital já na primeira semana. E esse atendimento, então, foi feito de forma mais ágil. Também infecções pós-parto da mãe, também necessitando um atendimento hospitalar, que já pôde ser identificado já nesse início ali do pós-parto, evitando maiores danos e maiores complicações para essa mãe. A gente já teve uma unidade básica de saúde, fez imagens de um atendimento. Que tipo de exames são feitos? Que tipo de atendimento as mães e os bebês recebem? Então, é o exame físico, tanto da mãe quanto da criança, verificação se a criança está respondendo a todos os reflexos esperados para a idade, se ela está sugando bem, se está tendo alguma dificuldade em relação ao aleitamento materno, que é tão importante nesses primeiros dias. Verificar se a criança está conseguindo já ganhar peso, que é natural que ela perca peso na saída da maternidade, mas nos primeiros dias ela já vai ter que começar a ganhar peso. Então, toda essa antropometria, né? Essas medidas da criança e o estado geral, tanto da mãe e da criança, se não tem sinais de infecção, o umbiguinho, o cotumbilical, se está tudo, a cicatrização está bem, mas então é, de fato, o exame físico que é feito tanto na mãe quanto na criança. Como é que funciona esse registro? Os nascimentos, eles são comunicados nas unidades básicas, as agentes comunitárias de saúde também têm um papel importante. Exatamente. Então, a gente conseguiu já evoluir a partir do momento que foi instituído já o Rede Mãe Paranaense, o nosso protocolo de puericultura e já o protocolo de pré-natal, que já foi do ano passado. Então, a gente conseguiu essa comunicação por parte das maternidades. As maternidades comunicam para a coordenação da atenção primária, os nascimentos daquele dia, diariamente, e a gente repassa essas informações para as unidades de saúde que acionam as ACS, que vão fazer essa visita domiciliar juntamente com um membro da equipe de enfermagem, um técnico auxiliar de enfermagem, que já consegue verificar os primeiros, se existe algum sinal de risco para essa criança ou não. Caso não tenha nenhum sinal de risco, ela já deixa o agendamento para o que a gente tem chamado de ações do quinto dia, que é esse primeiro atendimento dentro da primeira semana, tanto para a mãe quanto o bebê. Então, a mãe já recebe em casa o agendamento na unidade. Caso das mães que começam a faltar essas consultas, também entram em ação, né? Exato. Então, a gente faz o contato telefônico com as mães, a gente faz a visita domiciliar por parte da ACS, fazendo reagendamento. Muitas vezes, a própria enfermeira da equipe vai atrás da família, vê o que está acontecendo, e quando a gente não tem retorno nenhum, a gente acaba acionando o conselho tutelar, que é uma parceria que nós temos para a busca dessas crianças e essas mães faltosas. A intenção é mesmo fazer uma prevenção de problemas maiores no futuro. Exato. Então, a criança tem esse direito ao atendimento, né? Ela poder ter a garantia de uma vida saudável, né? E por isso, esses atendimentos no primeiro até o final do segundo ano de vida são tão importantes. Então, como a criança tem esse direito, a gente busca garantir isso para a criança, para o bebê. Muito obrigada pelas informações. Priscila Zambolin para a ETV.